Você tá cansado ou cansada de fazer aqueles métodos complexos para quebrar a Bedrock, também conhecida como Rocha Matriz? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um método muito fácil que só funciona no Minecraft Bedrock, pra variar. Esse Minecraft aqui, de raiz, que a gente sabe, Professional Bedrockers de plantão. Hoje eu vou mostrar uma coisinha muito legal pra vocês fazerem aí que vai apimentar o mundo de vocês. Pra você que não me conhece ainda, meu nome é Gil, seja muito bem-vindo ou bem-vinda nesse canal. Inscreva-se aqui embaixo, é só apertar em inscrever, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou dessa loucura que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá, nós estamos aqui na nossa base, uma cópia, por isso que eu tô aqui no Criativo, e é o seguinte. Sempre quando a gente quer fazer alguma coisa relacionada a destruir a Rocha Matriz, a gente tem que fazer aqueles processos extremamente complexos. Nessa versão aqui, nós estamos em uma versão extremamente bugada, que muitos de vocês, assim como eu, concordam que deveria ser, na verdade, uma beta, né? Porque ela não tá 100% aí confiável. Mas tá rolando um bug muito bizarro com a placa que eu gostaria de mostrar pra vocês. Inclusive, se você tá achando bonita aqui essa textura passando aqui, essas cores, baixe o nosso pacote de textura, o vídeo vai entrar aí agora. É de graça, é rápido, vê o vídeo, vê tudo que tem e deixa o seu comentário lá do que você gostou e não gostou. Basicamente, nessa versão 1.16.100, isso já foi corrigido na 1.16.200, então você tem que correr muito pra não perder essa oportunidade. Mas basicamente tá acontecendo um bug com a placa que é bem bizarro. Olha só isso aqui. Eu vou colocar a placa normal aqui no chão e vou colocar uma na frente dela, vou colocar uma desse lado. E até agora, nada de diferente, né? Tudo tranquilo. Agora, se eu colocar a placa aqui, olha só o que aconteceu. Vai quebrar esse bloco. E agora, eu vou colocar a rocha matriz aqui no chão, aqui, tranquilamente. Vou colocar a placa ali, a placa lá. Olha só isso aqui. Olha que coisa mágica. E assim que eu colocar a placa, aqui na frente, vai automaticamente, ó, quebrar, ó. Nossa, já tô colocando placa no lugar errado. Agora sim, vai quebrar a rocha matriz ou qualquer outro bloco. Olha só isso aqui. Isso é muito legal. E agora, eu quero mostrar algumas dicas aí pra vocês do que que você pode utilizar, aproveitar desse bug aqui. Lembrando que a gente tem que ter bastante cuidado, né, gente? Porque é o seguinte, como isso substitui qualquer bloco, às vezes você tá fazendo uma decoração aí. Pera aí que eu tô... Eu tenho tanto tempo que eu não jogo aqui que eu até esqueci onde é que desce aqui, ó. Beleza. Às vezes você tá fazendo alguma decoração aí na sua casa e sem querer coloca uma placa em cima da outra, vai quebrar o bloco da frente, ok? Então, vamos aqui embaixo, ó. Aproveitar que eu tô na camada 9 aqui. E é o seguinte, ó. A primeira coisa que você pode fazer, deixa eu quebrar isso aqui, é um corredor. Ainda mais usando o vidro dessa textura aqui, é um corredor, pera aí, que vai levar para o void, ó. Nesse caso aqui, que a gente tem a rocha matriz, vou até voltar as que estavam ali, é o seguinte, né? Você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar aqui e vai ir quebrando, ó. Pera aí. Aqui você vai... Você coloca aqui na frente. Aí você vai quebrando, ó. E vai abrindo a altura que você quer. Vai chegar a uma altura aqui embaixo e você não vai conseguir quebrar mais. Pera aí. Aqui, ó. Olha só, que legal isso aqui, cara. É muito, muito fácil. Inclusive, você pode brincar com N coisas que você quiser. Pera aí, deixa eu abrir isso aqui, ó. Olha lá, ó. Já estamos quebrando aqui tudo. Bem simples. E uma outra dica também é o seguinte. Com a laje, ó. Você pode... Vamos supor que tenha uma rocha matriz. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Que seja mais fácil de eu demonstrar isso para vocês. Ao invés de eu simplesmente criar uma rocha matriz do nada. Aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha uma rocha matriz que está acima, assim. O que você pode fazer também é colocar uma laje aqui embaixo e uma placa, ó. Em cima dessa laje que vai destruir essa rocha matriz. Infelizmente, você não vai conseguir abrir tudo porque não tem nenhum método ainda, né? Pelo menos que ninguém descobriu até agora. Que quebra essa última aqui de baixo, né? Porque você não vai ter como pegar ela de lado. Eu já tentei com pistão, já tentei de várias formas. Não tem como. Mas o que você pode fazer, ó. Uma das primeiras coisas aqui que você pode brincar com isso é abrir... Aqui, ó. Abrir um buraco grande aqui de rocha matriz aqui embaixo, assim, ó. E fazer um corredor de lava lá embaixo. Ou só a rocha matriz, né? Porque a lava você já consegue fazer. Então você faz um corredor, assim, ó. De rocha matriz na última camada. Se eu não me engano, acho que a última que você vai conseguir abrir é essa aqui, né? Porque a partir disso, acho que aquela ali você não consegue abrir mais, não. E aqui você pode colocar o vidro, ó. Que na nossa textura fica bem bonito. O vidro normal, ele quase não aparece, ó. E aí, ó. Dependendo da pessoa que tá passando aqui, acha até que ela pode cair lá embaixo. E isso fica uma decoração bem legal, bem interessante aqui. O que eu achei também. E a outra coisa que é muito legal, só que a gente vai ter que ir no Nether pra poder fazer isso. É o seguinte, ó. Cheguei aqui no topo do Nether, né? Aí, ó. Era mó complicado que tinha que quebrar os trens. Pois é, ó. Laje. Plaquinha. Feliz. Tranquilão. Laje. Plaquinha. Isso é ridículo. Laje. Plaquinha. Pera aí, vou virar pra esse lado aqui. Laje. Plaquinha. E funciona, galera. Pra PS4. Pra celular. Pra Xbox. Pra Windows 10. Funciona pra tudo. E olha só onde a gente chegou aqui. Eu tô usando efeito de Night Vision, visão noturna aqui. Por isso que tá assim dessa cor. Mas, olha só. A gente abriu facilmente. E uma coisa legal que você pode fazer aqui, ó. Quer ver? Eu vou abrir mais aqui. Você pode fazer como se fosse uma clarabóia do Nether. Imagina no seu Nether Hub. Você olha pra cima e você vê o céu do Nether, cara. Isso é uma decoração muito massa de você fazer. E muito fácil. E lembrando, hein. Corre que só vai ficar disponível nessa versão. Passou a próxima versão. Já não vai ter esse bug. Então você tem que aproveitar isso agora. E fazer o que a sua imaginação te levar, tá? E calma, calma, calma. Que é claro. Que eu deixei a melhor parte para o final. Essas placas aqui também tem uma utilização muito importante lá no End. E eu vou mostrar o motivo pra vocês. Mas antes eu quero só acabar de fazer uma decoraçãozinha aqui que eu pensei. Que eu acho que vai ficar bem legal. E olha só, isso aqui é aquela ideia da clarabóia do Nether que eu tive. Na verdade, quem me deu essa ideia foi o KB nas nossas conversas do que fazer com esse bug, cara. E isso aqui dá pra fazer um Nether Hub completamente diferenciado. É claro que você não vai conseguir construir nada aqui em cima, né? Aqui, ó. Ele não te permite colocar nenhum bloco ali em cima. Mas você pode também fazer umas passagens. É que você não pode colocar um bloco acima. Mas você consegue colocar um bloco aqui, ó. E aí você pode fazer o seu Nether Hub, ou pelo menos o topo do seu portal, aqui em cima também, tá? Ficando mais longe lá da parte de baixo. E talvez possa até reduzir o lag do seu mundo aí. Já que não vai renderizar a parte de baixo, que é onde normalmente tem as estruturas. Então, isso aqui também é uma outra ideia que você pode utilizar. E é claro que você pode fechar com vidro, ou você pode deixar aberto pra poder voar e brincar aqui. E o legal é, só quem tá nessa versão 1.16.100, é que vai poder fazer isso aqui sem perder as conquistas. Estando em um mundo survival. Então, cara, não perde tempo. Corre atrás, pega, joga. Vamos explorar desse bug aqui o máximo possível. Porque você sabe como é que a Bojang é, né? Hoje tem bug, mas amanhã não existe mais. A gente tem que aproveitar disso. Olha só como é que fica aqui, ó. Essa clarabóia fica bem legal, cara. Fica bem diferenciado. Agora sim, vamos para o End. Maravilha! Estou aqui no meu End. E um dos tutoriais que eu ensinei a fazer aí pra vocês. Inclusive, vai entrar aqui agora. É pegar a própria rocha matriz no survival, né? Sem usar aí nenhum criativo. Inclusive, se você não viu esse bug ainda, você tá perdendo tempo. Porque é um bug... Não é fácil de fazer, mas é bem útil pra você fazer gaiola de Wither. E várias outras coisas aí no seu mundo, beleza? Mas aquele bug que eu ensinei pra vocês de quebrar aqui a rocha matriz, por exemplo, ele não funciona mais, beleza? Lembrando que eu não sou o criador desse bug, viu, galera? Eu não sei quem criou. Eu vi no canal do It's Me James e também vi no canal do Navinexus. Mas ambos falaram que não foram eles que criaram. Então eu não consigo dar diretamente os créditos. Mas basicamente é o seguinte. Naquele tutorial que eu fiz pra vocês, a gente usava um sistema utilizando pistão, slime e também... Aqui, ó. O cristal do End, né? Basicamente, o bug que eu ensinei pra vocês era esse aqui, né? E é isso aí, ó. Puxando ele pra cima. E chegava uma hora, quando ele chegasse aqui em cima... Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Beleza? Vai chegar, vai ficar aqui certinho. Vai chegar uma hora que, quando ele puxasse isso aqui, né? Ele ainda tem que empurrar mais um ali. Ia substituir essa rocha matriz aqui pra você começar a quebrar os portais que estão aqui dentro, né? Agora, é muito mais fácil fazer isso, né? Substituir essa e essa rocha matriz aqui, no caso. Você só coloca um bloco aqui, coloca a placa de carvalho e pronto. Substituiu. Você pode fazer a mesma coisa aqui embaixo, por exemplo, ó. Olha só como é que é fácil pra você poder fazer aquela farm. Inclusive, aquela farm... Deixa eu explodir isso aqui. Aquela farm tá funcionando até hoje, viu, galera? Só fazer o tutorial lá. Só essa parte de quebrar a rocha matriz que não tá funcionando. E uma outra coisa também que eu acho legal. Você pode retirar. Caso você não goste aqui... Cadê as placas? Caso você não goste aqui dessas torres, você pode simplesmente retirar... Pera aí que eu fiz meio errado ali. Aqui, ó. Agora sim, você pode retirar a rocha matriz aqui de cima e deixar ela sem nada. Caso você já tenha quebrado as torres do seu mundo. E aqui, ó. Esse endgate aqui é uma coisa que me incomoda bastante, cara. Às vezes você tem que ficar jogando Pera, ela é difícil de acertar. Seus problemas acabaram. Agora com o removedor de rocha matriz Blaster Tuner. É muito fácil. Você remove isso aqui numa velocidade de tandé. Colocou a lajezinha. Papum. Subiu. Colocou a placa de pressão. Papum. Felicidade clandestina que chama um negócio desse aqui. Aqui, ó. Pera aí que assim não vai rolar. Colocou a lajezinha ali. Puxou aqui agora. E pronto. Agora se eu entrar aqui, lindamente, ó. Maravilha. Bem mais fácil. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa pra voltar pra casa. Vou fazer rápido aqui. Ó. Maravilha. Voltei pra casa aqui já também. Então é muito fácil, muito rápido. E muito bom esse bug da placa de carvalho. Fala sério. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Eu tentei trazer algumas ideias, assim, do que fazer com esse bug. Mas o meu objetivo era realmente mostrar o que pode ser feito. Essa semana vai ter um vídeo de vários bugs aí. Que é essa 1.6.100. Inclusive tá bem bizarra isso. Nem sei como é que é a versão oficial realmente. Depois, quando eu comecei a jogar, eu vi isso. Tem um matador também que eu vou trazer pra vocês aqui de Wither. Comenta aqui embaixo se vocês querem ver isso. Que usa desse bug. É muito bizarro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que... Se inscreve aí no canal. Curte o vídeo. Caso você queira receber mais vídeos como esse. De novidades. Série Survival. Tutoriais de Headstone. E muito mais aqui de Minecraft Bedrock. Essa versão maravilhosa de Xbox, PS4, Nintendo Switch, Android, iOS e Windows 10. Então, muito obrigado por ter assistido de vídeo. Um grande abraço. Professional Bedrocker. E... Fui! Será que se eu colocar um bloco na frente também, ele some? Pera aí. Pera aí. Ó, sumiu. Até parece que foi por causa disso, né? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí.